A bicha é estranha, fi. Mais um vídeo no canal, moleque. Sire doido! Vai tomando! Fala, galerinha! Mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vai mostrar aquela palhozinha que todo mundo pede, fi. Esse aqui é o Leozinho. Ele é o mecânico aqui da oficina. Tamo junto, rapaziada. Ele que garra aqui, cabeçote, motor, é tudo com ele. Tudo é com ele. Quando a gente tá entupidaço, né? Eu jogo a suspensão pra tu, mas... Meu irmão, normalmente é mecânica braba. Esse moleque aqui rebenta, tá? E eu vou te falar, a embreagem. Nego, troca a embreagem. Dois dias. Rapidinho. Quarenta minutos, quarenta minutos tira, quarenta minutos bota. Aí o acabamentinho, duas horinhas já tá andando, fi. Muito doido esse moleque. Então, vou mostrar pra palhozinha que ele anda. É fixa na dianteira e rosca na traseira. Roscadinho na traseira. Vai tomando aí, fi. Olha. A bicha é estranha, tá? Ele anda macia? Com certeza. Olha como é que é bonita. Rapaziada, eu tava pedindo muito aí, não acreditou não. Então, maluco, meu rapaziada tava pedindo da... Sério, tava pedindo. Detalhe que esse carro tem, nego. Como é que tá essa roda dianteira? Tala 5. Tala 5. Tala 5. Roda... Roda de moto, cara. Roda de moto. Tala cortada no meio. Vai tomando aí. A rapaziada do Rio de Janeiro gosta de fazer esses negócios. Traseira tá com 7. O que acontece? Ele cortou a... Diminuiu pra poder esterçar, porque a palha é curtinha ali, mano. Aí agora falta só trocar o pneu, né? Botar o 653517. Aí o carrinho é bonito, hein? Agora eu vou te falar. Com aquelas rodinhas ali, hein? Aquelas rodinhas daquela palha ali, hein? Depende dele, fi. É mesmo? É. Já chamou pro rolo? Não, depende dele, fi. Eu não vou botar não. Deixa em mim. Aí, tipo assim, ficou perfeito. Mas eu acho que aquela lá ia... Vou mostrar a roda daqui a pouco. O que esse carro tem? Levantamento de agregado na estrutura, né? Calça Slim. Suporte de caixa, né? Suporte de câmbio Slim. Com agregado Slim, né? É. Com agregado, eu falei, Léo, bota... Bota o agregado um pouquinho alto. Não, no talo. Caramba, meu irmão. Ele colocou a metade do agregado. O agregado é... Agregado de calça Slim. Aqui, levantamento de mecânica até o talo. Longarina. Da transmissão e do braço de direção, né? É. Olha, o bagulho é bonito, velho. Olha o turinho aqui, ele anda. Vai tomando aí, ó. Parar chocado é toda hora, tá? E aquele reforço que a gente fez lá... Que tu fez lá na... Muito forte. Esquece. Radiador nunca mais quebra. Vamos ver se eu consigo mostrar. Nunca mais quebra. Uma dica pra rapaziada aqui. Hã? Daqui a pouco eu arranco. Dá pra arrancar? Tá. Ih, arranca aí então. Vou deixar ele arrancar aqui. Vou mostrar o interior. Mano, bagulho que foi feito ali. Porque esses carros, né? Normalmente... Quebra. Quebra o radiador, né, mano? A mini frente é muito fraca. A mini frente é fraca demais. Vou dar essa dica pra vocês. Aqui é tudo Playmobil, ó. Dois parafusos em cima. Ó. Aqui, ó. Vai. A... A... Xuxinha de cabelo aqui. Não, aqui tá corringa ainda. Mas daqui a pouco ele pula pra xuxinha de cabelo. Xuxinha de cabelo e vai tomando. Ó. Pega essa visão. Banco de quê? New Fit. New Fit, filho. Olha isso aqui, moleque. O menino é enraivado, filho. Ó. Já foi. Já foi, filho. Vai tomando. Ó, moleque. E o Léo, ele... Ele tem uma parada com ele. Que é tudo no detalhe, mano. É tudo pintadinho. Tudo bonitinho. Porque normalmente eu vejo esses mecânicos, né, mano? Os caras não ligam pra nada. Mano, se for pra bagunçar eu nem meto a mão. Aí, filho. O bagulho é de verdade, ó. Mecânica até o talo. Vai tomando. Olha. Moleque. Olha isso aqui, cara. Ó. Não precisa nem de muita coisa não, filho. Aqui, a gente tem que gravar assim, ó. Joelho no chão. Joelho no chão e como sempre mão preta. Agora, pega essa visão aqui, mano. A gente fez já nos carrinhos. Fizemos no Voyage do Chefão, né? Foi. Tem que até gravar o Voyage do Chefão. O próximo é o do guarda. Olha isso aqui, ó. Cantoneira. Essa cantoneira a gente usou na lateral da Saveiro. Lembra? Sim. Aí. O bagulho é de verdade, mano. Pode dar porrada aqui. Não dá em nada. Não dá em nada. Não dá em nada. Nunca mais quebra. Tá mais alta, né? Tá mais alta um pouquinho. E, ó. Cantoneirão na braba. Ó, reforçadão aqui, ó. Pra lateral, ó. Olha o peito. Ó, peitão de aço. Travado nela. Aí, dá porrada no chão, tá? Dá porrada no chão. Já andei nesse carro. E aí, Dom? Fala pra rapaziada. Vem cá, cara. Vem cá. Vem cá. Fala pra rapaziada que a palhuzinha é braba. Coleném? Coleném? Esse aqui é o Dominique Toretto. Da oficina. É o guardião. Meu irmão, meu irmão, não entra de noite aqui não, tá? Não mata. O quê? Parece bobinho. Mas isso aqui, meu irmão. Isso aqui é meu neném. Dá um sorriso pra rapaziada. Ih, moleque. Se ele é doido. Aí, ó. Agora vai pra lá. Vai. Acelera. Acelera. Vai. Acelera pra lá. Aí, ó. Remediente. Acelera. Acelera, rapaz. Viu? Vai tomando. Aí, ó. Chapão no talo. Aí. Vai tomando aí, fi. Agora, vou te dizer, hein. Essa mecânica. E esse interior aqui. Foi difícil, ó. De botar? Porque tu já chegou aqui na oficina com esse banco já no lugar, né? Já não foi difícil não, pô. Já veio pra cá enraivado, já, fi. Bancão da... O bancão do Fit. Volantão da Palio Nova. E vai tomando... Ah, cadê o rádio? Aquele rádio... Esses rádios vocês não se desfazem nem a caralho, né? Rádio... Qual o nome daquele rádio? O Golfinho, não? É o Pioneer Golfinho. O Pioneer Golfinho. O Castelani levou o meu outro. Levou o outro? O Castelani levou o meu outro rádio. O Castelani veio aqui tomando tudo e todo mundo. Aí, ó. Rapaziada, só gente monstra, ó. Ó, os Trembala tem uma página. Meu parceiro, Catraca Customizações. Preparações, quer dizer. Quinta Baixa é uma outra página. Tudo de Instagram. Aí, ó. Flavinho Rodas foi quem cortou a tua roda, não foi? A minha não tá no Flavinho. A minha tá no Nélio. Aí, o Flavinho também é outro doido também. Esse aqui... Esquece. Esse aqui vocês têm que... Olha isso, cara. Ó. Ó lá, ó. O bagulho muda de cor. Mil e cinco produções. Aí tem um canal no YouTube. O moleque só edita bagulho monstro, filho. Ó. Stark e a gente aqui. Alkaida Underground. É uma página, um evento que acontece aqui no Rio de Janeiro. O bairro o quê? Que em top. E, ó. Vai tomando, né, fi? Sim, né, velho? E esse aí? Esse aqui é o do... Esse aqui é o do velho mauzudo. Velho mauzudão me deu uma benga, velho. O velho deu uma benga nele. Me deu uma benga, velho. Sim, ó. Tava tendo... Tava tendo uma disputa aqui, né? No Instagram, né? Aí botaram logo o... Porra, o velho? Porra, velho. O velho com... Qual o nome daquele carro? Com a... Com a Megane. Com a Megane top. É a Megane top de linha, Megane do velho. Velho mauzudo. E o velho tá virando blogueirinho. Ah. Rebentou o Léo. Mas é uma brincadeira. Isso aí é assim mesmo. Estresse zero. É isso aí, ó. Rapaziada, só trem bom, fi. Aqui não tem adesivo não. Mas aí. A lata é cromada o tempo inteiro. Olha. Hum, tá trancado. Lata é cromada. Corta... Roda cortada no meio. Para-choque de Playmobil. E vai tomando aí, fi. Cira, doido. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha isso, mano. Ó. Só poeira no tapete. O resto é zero. Zero. O suportezinho da viagem. E, ó, lata cromada, fi. Você é louco. Vai tomando aí, fi. E como sempre, né? Cozinha raivada. Anda de quê? Al-Qaeda. Cira, doido. Cai de roda. Será que tem? Aí, viu. Aqui. Você vai trocar a pastilha por aqui, viu. Você vai trocar a pastilha por aí, ó. Olha lá o pezinho do amortecedor. Esquece. Tudo pintadinho. Esse moleque é demais. Vai tomando aí, fi. Tá sujo. Tá sujo? Tá. Nossa. O meu tá cagado, né? É isso aí, fi. Mostrei a palhozinha pra vocês. Ó. Bonita, tá? Diferenciado. Foi tu que fez, lembra? Foi. O... A máscara negra, tudo bonitinho. Cada detalhe, ó. Até aqui, ó. Tá vendo? Até aqui, ó. Em volta aqui, ó. Pintadinho, bonitinho. Pã. O que que você quer, cara? O que que você quer aqui, cara? Fala, rapaziada. O que que você quer? Hum? Hum. Tá triste. Qual foi? Acelera lá, vai. Acelera pra rapaziada ver. Acelera, pô. É o meninem. Mais um vídeo pra rapaziada. Palhozinha top monstro, fi. Cê dá doido. Valeu, Léozinho. Tamo junto. Parabéns pelo carro. Obrigado. Tá lindo demais. E só vai ficando, né? Só vai ficando lindo. Próximo passo é as portas, né? Porta traseira. Porta traseira. O 6535 e pau na máquina. Chão. Baixar mais um tantinho. E vambora. Valeu, família. Obrigado. De coração. Mostrei a palizinha do mecânico daqui da loja, do Léozinho. A gente tem o Instagram também. Como é que tá o Instagram lá? Leonardo104. 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 Show de bola. Vamos ver se eu pego o link e jogo lá. Valeu. Vamos que vamos. E pau na máquina, fi. Vai tomando, moleque. Cê tá doido?